Certo, que bom, que maravilha aí, mais uma missão concluída, peixes monstros aqui do Finch Planet. Então é isso, se eu te ajudei de alguma forma aí, deixe seu like, deixe um comentário aí, se inscreva no canal caso não seja inscrito. São Joaquim Isco Gourmet Dizem que foi avistado um robalo gourmet em São Joaquim e pode ser capturado apenas com o isco especial. Apanhe cinco conchas do fundo de São Joaquim Delta e crie um isco especial que se parece com o prato preferido do robalo gourmet. O monstro com excesso de peso simplesmente não vai resistir a dar uma trinca. Trincas? Trinca! É a trincas, desculpa aí, São Paulinas, trincas, caramba. Me fez lembrar na hora, foi mal. Bom, então, sejam todos bem-vindos ao canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Finch Planet. Aproveitando que estou aqui no São Joaquim, onde fiz recente uma livezinha. A galera fala lá na roxinha, lá na roxinha, para não tomar ban aqui no... No YouTube, né? Não sei. Meu canal não está monetizado ainda, então não sei se tem alguma coisa a ver. Eu falo logo o nome, né? Eu fiz uma live lá na Twitch, né, galera? E quem não me segue lá, puder estar indo lá acompanhar, Maurelio F. Segue lá que, vira e mexe, vamos fazer umas lives lá. Então, aproveitando que eu estou aqui no São Joaquim, fiz a live lá, capturando esturjão, mostrando o farm aí em 2022. Como é que está, para quem tem interesse, quem está chegando no level 34, quer ir para lá farmar. Já vou ficar por aqui, fazer essa missão. Pegue as constas do fundo do lago e coloque... Coloque-as na mochila. Eu estou nesse spot aqui, ó. Eu acredito que aqui vai dar bom. Só fazer o arremesso na beira desses matinhos, né? Eu acredito que vai sair umas conchas aqui. Vamos tentar? Tentar aqui atrás primeiro. Tem peixe ali, ó. Enquanto a gente vê se sai aí as conchas, a gente vai capturando o que vier aí, né? Quase todo pescador tem sempre a mesma mania Vive contando mentiras, seja noite ou seja dia Só querem levar vantagem quando fazem pescaria Mas o final da história é o balcão da peixaria Pra pescar com os amigos certa vez fui convidado Antes não tivesse ido naquele barco furado Tinha uns quinze cachaceiros, caboclos do pé inchado Trinta caixas de cerveja sem contar o destilado No Mato Grosso do Sul prepararam a jornada Beleza, galera? Completada a primeira parte da missão É bom ser sincero aqui com vocês, ser transparente Acho que eu já falei isso em outro vídeo Demorou, tá? Tem que ter paciência Mas acabei pegando as conchas tudo no mesmo local Quando eu iniciei o vídeo, eu tava próximo do horário de eu ir trabalhar Então tive que parar Peguei uma ou duas aí Fui trabalhar, voltei, retornei a gravação E foi demorado, tá? Às vezes a pessoa vê o vídeo e vem Quer pegar tudo em meia hora Achando que foi assim com quem Achando que foi assim também com quem está gravando o vídeo Que foi rápido Às vezes até É verdade, né? Acaba saindo bem rápido Mas aqui comigo Quando é demorado Eu gosto de deixar esclarecido no vídeo Pra que a pessoa que esteja fazendo Não desanime, né? Vê que Que ele pode tentar E que vai dar certo Vai conseguir Beleza, excelente trabalho Apanhou o risco Gourmet E está agora pronto para caçar Ou roubalo Tá, então, beleza Eu acredito que este bicho Vai sair bom para cá Para a parte mais Mais Funda do lago, né? É, com o risco gourmet Feito à mão Especial para Parecer a iguaria favorita do monstro Pode ter a certeza Que vai morder o risco Mas isso é apenas metade Da tarefa Garante que o teu equipamento É suficiente E resistente Para lhe dar E capturar Em segurança Este comilão Com 30kg Beleza Então ele Ele pesa Aproximadamente 30kg Só equipar Aqui a isca 5 barra 0 A isca Então, pessoal Aqui é o seguinte Para equipamento Ainda bem que eu trouxe Esta cana aqui Que é a da DLC A resistência De 16 a 40kg É a mais potente Que eu tenho E tem esta aqui Que é para 13kg Então eu vou ter que utilizar Aquela Mas se você tem aí Um equipamento Para 16 a 20kg Aí você consegue Tirar este peixe Sossegado Então beleza O trabalho aqui Vai ser no equipamento Artificial Vou tentar usar Arremesso Daqui mesmo Da plataforma Se não der em nada Eu Eu pego o barco E dou uma volta Pelo lago Aí E outra coisa Se você tiver Um equipamento Fraco 16kg Aí Você pega o barco E deixa ele Desancorado Daí quando fisgar Este monstro Ele vai te arrastando Pelo lago E danifica Menos o equipamento O que é isso Mas já saiu Monstro Ai 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 Monstro roubá-lo Gourmente Olha aí Está vendo aí O que eu estou falando Sobre A questão De Quando sai rápido E quando demora Na questão De pegar As conchas Demorou demais Demorou muito Aqui já o monstro Saiu no primeiro Arremesso Olha que legal Enquanto outros lagos Aí A missão Está Abandonada Lá Porque o bicho Não quer sair De maneira nenhuma Esse aqui Foi rápido Até demais Saiu de primeira Aqui No Na plataforma Aqui Onde fica O barquinho Aqui O caiaque Só arremessei Para frente Ali Acho que uns 40 metros 29 quilos 875 gramas Pagou 2.390 E Quase Mil De XP Maravilha São Joaquim Monstro Roubalo Gourmit Parabéns Pela sua Monstruosa Pescaria Eis Alguns Excelentes Prêmios Para si 8.730 10.730 Em XP 10.612 Em dinheiro E 2 moedinhas E aqui embaixo Roubalo Gourmet Troféu Certo Certo Que bom Que maravilha Mais uma missão Concluída Peixes monstros Aqui do Finch Planet Então é isso Se eu te ajudei De alguma forma Deixe seu like Deixe um comentário Se inscreva no canal Caso não seja inscrito E É isso Fique ligado Que em breve Terá mais Conteúdos Valeu galera Aquele abraço E até mais